Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz. Hoje nós vamos de clássico, Atlético Mineiro vs Cruzeiro, Galo vs Raposa. Eu sou atleticano e vou jogar com o Galo e vamos ver no que vai dar, beleza? FM Variedades, jogos para Playstation 4 e Xbox One sobre encomenda. Brinquedos, bonés de primeira linha. Camisetas, tênis, tudo para você estar na moda. FM Variedades, rua Guarani 450, Santo Antônio, Araxá. Entrada em campo, é tudo perfeito. Os Luizes, o Silva, o Capitão, o Vitor. Alguns personagens bem conhecidos, né? Dá para a gente identificar logo de primeira mesmo. Parabéns aí, né? A Konami por estar investindo aí nos gráficos. Olha o Ricardo Oliveira. Vamos ver, Ricardo. Vamos fazer gol aí. Eu vou de Xbox One, né? Nesse jogo aí. E aí, sai na escalação. Vitor, Fábio Santos, Maidana, Léo Silva. Esse J. Nunes, eu não atualizei o jogo ainda. Ele então tem alguns personagens descaracterizados, né? O Cruzeiro já está mais atualizado, né? Rafael, Hermes, Léo, Manuel, Ezequiel, Cabral, Romero, Bruno Silva. E é isso aí. O Arrascaíta ficou no banco. Esse é o Otero, né? O Otero ainda está no galo ainda. Vamos lá, né? Vamos jogar. Donzinho, Ricardo. E o Tchou, né? O Tchou, tem jeito muito de fazer o Tchou, né? Que era uma técnica bastante legal no PS antigo, né? Que depois saiu um pouco de cena. O lançamento do Ricardo Oliveira. Passada do Nunes aqui. Elias. Tocou para o Otero, chutou. Caixa! Caixa, 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 caixa. Logo no primeiro... Logo no comecinho do jogo. O que é isso? Que legal. É o Pascoal. O Pascoal, eu acho que é o Otero, né? Golaço, golaço, golaço. Recebeu o passe. O Casares, né? É o Voro ali. O Casares tocou para o Elias e o Otero só deu uma ajeitadinha e chutou para o gol. Nossa, mas que jogo incrível. Que gráfico. Vamos replay. Nossa, no canto aí não teve. É, no gol está também o Rafael. O Fábio também ficou no banco, né, cara? Vamos ver agora. O Cruzeiro deve ir para cima, né? Que um gol logo no começo. Está Belano ali. No ar, no ar, no ar. Olha. Vai, Ricardo. O Rafael vai dar um tiro de meta. Casares, no meu lugar. Pega o... É, o que dá para notar nesse jogo é que não adianta ficar tentando dar muito o Dibri. Que não... Que eles vão tomar, né? Tem que tocar mesmo mais de primeira. Tentar... A tabela... Vai, mano. Recuou para o Vitor. Vitor sai com o Léo Silva. É, esse é... Esse é... Acho que é o Casares mesmo, né? Tocou para o Otero ainda no Galo. Passo muito comprido. Recuada. É, Fábio Sanz. Verica, não. Ah, a tabelinha... Ela funciona. Perdeu. Roubou, roubou. É, não adianta ficar tentando Dibrar muito que vão tomar, né? Se ajudando. Lá o Literal Nunes. O Adilson, é, Adilson. Muito bom. É, na ponta aqui... É... O replay, todos os lances, né? Nossa, olha o gramado. Muito bonito o jogo. Ficou lindão, né? Casares para bater. O Casares, na real, ele não é muito bom para bater esse canteio, não. No jogo também está ruim. Não é ruim demais para bater esse canteio, cara. Olha só o passe, cara. Agora é gol, né? Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos. Ah, Casares. David O'Ermison. Nossa, o passe. Nossa. Um coelho. Putz. Jogada linda, hein? Cruzeiro, toque em profundidade. Se vai no canto, Victor. Não chegava, não, hein? Vamos lá. Vamos tentar fazer mais um no primeiro tempo. Porque, senão... Devemos tomar um empate aí, hein? Olha lá. A tabelinha de primeira. Passada. Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Vamos desai... Na Itatiaia. Vamos dar um sanguinho, hein? Vamos dar um sanguinho. Ô, Fábio Santos. Ô, Fábio Santos. Legal demais. Pedido. Ah. Chega na frente. Ei, Ricardo. Mas... Ô, o que que é isso? Juiz? Vai só conversar, cara. Ah, não. Nossa senhora. Que isso. Quase quebra a perna do Fábio Santos. Melhor jogador. Bateu para a área, casal. Acabou o primeiro tempo. É, domínio total do Galo, né? Gol ao sete, né? Somente. Um a zero. Aposto total, sessenta e um. Contra trinta e nove do Cruzeiro. Três chutes a um. É, o Galo teve... Vamos ver aí se o segundo tempo vai... Vai dar a mesma coisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra cima. Aí, aí, entrou o Thiago Neves, né? O Mancoejo errou o gol na porta do gol. Mano, tirou ele, né, cara? Casares. Não tá impedido, tá impedido. Aqui. Boteiro. Isso. Ó, Luan. Toca. Nossa. Quase. Aí, o Galo tá em cima, hein? O Galo tá... Lembrando aí, pessoal, pra dar mais um salve aí pras lojas FM Variedades, né? Que... Que tem muita variedade mesmo, né? Bonés, camisetas, jogos... Oh! Jogos por encomenda, né? É... PS4, Xbox One e... E ela que tá... Que tá patrocinando aqui, né? O canal, né? Todos esses bonés que eu uso, todas as camisetas são da FM Variedades. Lá você encontra boné top, né? Só lançamento. Só camiseta top. Valeu, galera? FM Variedades. Dá um toque lá no Fernando. Explosão, sensação que você vai... Encontrar tudo o que precisar. Cruzeiro em cima. Ô, Vitória. Mas você ficou parado, cara. Ué, se a bola vai no gol, é caixa, hein? Ah, não. Passou um pouco longe, né? Exagerei, exagerei. O Cruzeiro tá... Tá em cima agora, galera. Vamos sair aqui... É... No domínio, né? Essa bola baixa. Não, mas é que delícia... É... Pessoal, tá uma delícia jogar esse jogo. Foi incrível. Muito bom, mas muito bom mesmo. É... Eu tenho... Eu joguei o PS18. Eu achei... Eu achei um pouco a jogabilidade. Muito difícil, né? Comparada a esse jogo. Além dos gráficos, né? A predominância da realidade desses gráficos. A jogabilidade desse jogo. Ó, Ricardo. A porta do gol. Nossa! A jogabilidade desse jogo é incomparável. Pra mim é o melhor PS até hoje. É... Eu gostei muito do PS 2013 também, né? É... Desculpa. O PS 2017. É... Também... Gostei muito. Foi uma falta ali do Leo, né? Mas deu... A engraçada é que deu... Bateu... Ah... Casares. Que isso? Léo Silva, Léo Silva. Zagueiraço. Da massa. Nossa! Agora, agora, agora. Adilce aqui. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Meu Deus. Como é que eu errei esse gol? A porta do gol é eu. Ai, ai. É... Pra cima. Vamos pra cima. Toque de primeira. Um, dois... Não, pode errar nessa. Tomou, tomou, Ricardo Oliveira. Cruzou em cima. Luan. Luan. No... No... Caixa, caixa. Chuta! Gol, gol, gol. Ah... O que que é isso? Tomou. Rapaz. Não pode errar uns gols desse tamanho. É, o Galo tomou conta do meio de campo do Cruzeiro, né? O volume de jogo aqui, eu... Acho que vou dar conta de fazer mais um gol aqui, hein? Ah, a Rascaeta. Entrou no segundo tempo aí. Acaparar a Ezequiel. Cruzeiro. É, o Cruzeiro tá... Não tá legal, hein? O jogador tá cansado. Tá errando muito os passes. O Galo não tem nada a ver com isso. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tabelinha. Olha, um, dois. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Chutou, chutou. Caixa. Ricardo Oliveira. Que gol chorado e sofrido. É, Ricardo. Tinha que deixar o seu, garoto. Legal, 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 legal. A massa. Canto da massa. É, na tabelinha, ó. E o tio deixou o Cazares. Toca pra Ricardo. Ricardo toca e o Rafael aceita, né? É, é. Aceitou. Passou no meio do Rafael. Ó, a bola. Ó. Ah, Rafael. Passou no meio do Rafael. Gol. Golaço. 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 Ricardo. É, agora vamos segurar aí o placar, hein? Tá acabando o jogo, hein? Mais dez minutos. No cronômetro. É... O Nunes aqui tá no lugar do Marcos Rocha. O Marcos Rocha tá no Palmeiras. Nossa, que toque de cocanhar. Toca de primeira mesmo, né? Não dá tempo da marcação chegar. Saiu a bola. O Fábio Santos é bom, hein, né? Deixa eu passar nada. Ah... Olha, que díbre. Não mudei nem o jogador, hein, cara. Tô pregado, hein, campeão. Vamos ver aqui. É o Otero, né? Acho que vou colocar o... Roger Guedes também. Tá cansado. Roger Guedes. Não. Tomás Andrade, né? Clayton. Tomás Andrade. Tem que mudar a característica ali, né? É esse mesmo. Tem a menor opção, não. Esse é ele mesmo, hein? Coloca de ponta esquerda aqui. É... Suando aqui, porque... Vai dar tempo dele... Nem vai dar tempo de entrar, hein. Eu acho que essa vitória tá consumada, né? É, Galão. É o primeiro clássico, é super clássico. O Atlético leva a melhor, né? É o time do Cruzeiro também aí. Tá disputando a Libertadores e a final da Copa do Brasil também não tá... O Galo comemorando a vitória aí, né? Muito bom. É... O gráfico incrível, né? Jogo maravilhoso. Eu sou fã, fã, fã do PS. Nada contra o FIFA, mas... Eu gosto muito do PS. É... Do PS, né? Do PS, PS. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado, né? Por ter... Espero que tenha gostado aí. Compartilhando com vocês aí essa... Essa pequena jogabilidade, né? Do... Do PS, né? 2019. É um super clássico aí de Minas, né? Atlético versus Cruzeiro, Cruzeiro versus Atlético, que é um jogaço, né? Sempre é um jogaço. Respeitando aí as duas torcidas, né? Que são maravilhosas, né? Um Galo aí, né? Com a torcida maravilhosa, grande, Cruzeiro aí também. Todos dois muito... Camisas, né? Pesadas. Valeu, pessoal. Fiquem todas em paz e com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho